Para não ficar sozinho Passarinho Quem disse que não existe Batuque de passarinho Chora, cavaquinho Chora Conte uma história Na mesa do botiquim Chora que lá vem A aurora E vem trazendo Um pandeiro E um tamborim A cara do tantão é de quem Quer entrar na brincadeira O surdo tá de olho Na conversa e já meteu a orelha Agora não tem mais segredo Todo mundo tá sabendo E o povo dessa vizinhança Anda dizendo Dizendo o que, minha gente? Chora Conte uma história Na mesa do botiquim Chora que lá vem A aurora E vem trazendo O pandeiro e o tamborim Para não ficar sozinho Convidei o cavaquinho Convidei o cavaquinho Que chamou os seus amigos Assim fizemos um ninho Quem disse que não existe Batuque de passarinho Quem disse que não existe Batuque de passarinho Vambora Vambora Chora, cavaquinho Chora Conte uma história Na mesa Do botiquim Chora Que lá vem A aurora E vem trazendo Um pandeiro E um tamborim A cara do tantão É de quem quer Entrar na brincadeira O surdo tá de ouro Na conversa E já meteu a orelha Agora não tem mais segredo Todo mundo Tá sabendo O povo O povo dessa Vizinhança Anda dizendo Viva aí Chora, cavaquinho Chora, cavaquinho Conte uma história Na mesa Do botiquim Chora, cavaquinho Chora, cavaquinho Chora, cavaquinho Chora, cavaquinho Chora, cavaquinho Oooh! Obrigado. Obrigado, Vic!